Aí galera, eu acho que tá acontecendo alguma coisa errada aqui. O Mário tá tomando banho, ó. Normalmente ele deixa a porta aberta. Vamos ver se a porta tá aberta. Caraca! Mano, o que você tá fazendo aqui, velho? Velho. Mano, o que você tá fazendo aqui? Vai pro maluco. Você perdeu a minha revista. Joga fora agora. Vem pro maluco do cu. O que você quer? Velho. Hoje é dia do quê? De porra nenhuma. Já me deixou puto agora. Ah, será que eu vou fazer esse leilãozinho seu, né? Calma aí. Velho, velho. Tá pra mim, hein? Então vai, vai falando aqui então. Mano. Então. Calma aí agora, vai. Ok. Abre aí pra mim, vai. Seguinte, galera. Estamos aí pra anunciar mais um leilão pra vocês. Olha isso, tá com um CD aqui na boca. Ó, primeiramente nós temos um CD do Plus 4 & 4. É um CD que você consegue vender aqui no Brasil. Você consegue achar ele. Só que ele é diferente. Tá vendo esse selo? É uma edição especial. Ela é aparentemente igual às outras, só que ela tem uma diferença. Ela tem outras duas novas faixas. Baby, come on. E Waterman. Waterman. What? Detalhe. As duas faixas são acústicas. Ou seja, não é lá uma coisa muito fácil de se encontrar. Entendeu? Só que o leilão não acaba por aí, não. Ainda temos mais coisas para o leilão. Vamos apresentar agora o novo produto. Um vinil. Isso mesmo, um vinil do Plus 4 & 4. Esse daqui é uma edição limitada, não é que era? Edição limitada. Só que ela é uma edição limitada do When Your Heart Stop Beating. Vem com duas faixas aqui. No lado A, teremos o When Your Heart Stop Beating, a versão normal. E do outro lado, do lado B, temos a versão da música, só que Electronic Remix. Remix eletrônico, isso mesmo. E agora vem o outro lado do vinil, onde fica o remix. Temos aqui com o número 1. Travis, o Mark, o Mark e esse... Não, o Mark é esse aí. E esse não é só não fazer o vídeo. Esse daqui é o Mark e esse daqui é o Creca. O Tom. O Tom. Tom. Bom, galera, olha só. É isso. Maurício, vem seu beijo, por favor. Velho, eu quero que você abri ela. Você se vira. Um brinde a todos nós. Um brinde a todos nós.